Voltamos com o TJ Goiás e eu vou direto para a nossa redação de Itá Repórter Eliara Sala. Ela tem informações para a gente, uma fiscalização que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia está fazendo para evitar aglomeração na cidade durante esse período festivo. Boa tarde para você Eliara, que informações você tem para a gente? Boa tarde Liliane, boa tarde a todos acompanhando o TJ Goiás. Essa operação vai servir para garantir uma maior segurança para os comerciantes em Aparecida de Goiânia e também para quem está fazendo as compras. Quem vai dar mais detalhes para a gente sobre como vai funcionar essa operação é o comandante da GCM de Aparecida, Eder Júnior. Agora a TV de Aparecida está com a Operação Boas Festas, que iniciou agora no dia 22 e terminou no dia 3 de janeiro. O objetivo dessa operação é trazer mais segurança para os comerciantes, para a população que vai fazer suas compras de Natal, de Ano Novo, que possa fazer suas compras de maneira segura e tranquila. E qualquer situação que vocês observarem, pode ligar o número 153 que estaremos encaminhando a viatura imediatamente. E aproveitando a oportunidade, eu quero desejar aqui a todos um Feliz Natal e um próximo ano novo. E também se você, de Aparecida, observar alguma aglomeração, a SEMA tem alguns telefones para onde você pode ligar e denunciar. Os telefones aparecem aí no seu vídeo, são 32 38 72 17. E também tem o WhatsApp, que é o 98459 16 61. Aqui em Goiânia, você pode procurar o aplicativo Aparecida, Prefeitura 24 Horas, e também fazer essa denúncia e evitar aglomeração, porque a gente ainda está no meio de uma pandemia, né gente? Apesar de estar no momento de festas, vamos manter distanciamento, evitar aglomerações. Liliane, é com você no estúdio. Um Feliz Natal. Muito obrigada, Eliara. Feliz Natal para você também. Obrigada pelas suas informações.